Música Muito boa tarde ABC, sejam todos bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do EcoTV Entrevista, o programa que como você sabe sempre apresenta pessoas de boas histórias, pessoas de referência aqui, pessoas que saem do senso comum e que sempre tem uma ótima história para contar, algo para compartilhar aqui com o nosso telespectador. E o convidado de hoje, ele é político, ele é vereador aqui em Santo André, eu falo dele, Tonho Lagoa. Tonho, muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite de participar do seu programa, eu acho que você está de parabéns pelo excelente trabalho que você faz, pela tua humildade, conversando com cada vereador naquela Câmara de Santo André e para mim é uma honra participar dessa entrevista. É isso, eu que agradeço, Tonho. Olha, deixa eu te perguntar, vamos começar aí falando da sua trajetória. Você é de onde, Tonho? Olha, eu sou do estado de Alagoas, de uma cidade por nome de Palmeiras dos Índios, somos em seis irmãos e eu vim para São Paulo em 89. Que legal, Palmeiras dos Índios é onde nasceu o escritor famoso, o Graciliano Ramos. Isso. Ele é de lá, foi prefeito lá, aliás, ele foi prefeito na cidade. Eu tenho esse privilégio de ter uma pessoa que nem o Graciliano da minha cidade. Que legal, que bacana. Aí veio 89 para São Paulo, direto para o ABC, Tonho? Eu vim direto para o ABC, eu vim atrás de uma oportunidade, porque você sabe no Nordeste como é que é, é muito difícil de você ter uma oportunidade, mas eu não tinha aquela visão assim, eu não vim para São Paulo com visão política. Eu vim para São Paulo numa visão de ter uma condição de vida, construir uma família aqui na cidade, em São Paulo, e a cidade que eu tive o privilégio que me alculeu de braços abertos foi Santo André. Que legal. E aí eu vim morar no Jardim Santo André, depois do Vila Luzita. Tá ok, que bacana. E você está lá até hoje? É o bairro onde você mora até hoje? É o bairro onde eu moro até hoje. Eu vim em 89, eu estava com 23 anos de idade, tenho 27, eu estou com 50 anos de idade. Construí a minha família ali no Jardim Santo André, e foi onde me lançou na... Onde tudo começou aqui? Tudo começou. Ok. E fala um pouco aí da política, como é que você entrou na política, Tonho? Eu sempre acompanhei a política, mas eu nunca tive o interesse, assim, de disputar eleições. Nunca tive. Eu sempre acompanhava e eu sempre gosto de analisar os candidatos, os políticos que eu voto, porque eu sou uma pessoa que gosto de cobrar também. E nunca tinha, assim, manifestado o interesse de ser político. E eu vi que as coisas na minha, na comunidade, como líder comunitário, eu vi que as coisas, ela tinha uma dificuldade muito grande. E os políticos que iam lá, era mais com interesse de promessa, prometendo, e terminava a eleição e a gente ficava abandonado. Recebi convite do partido, o primeiro partido que me convidou foi o PHS, e eu, no momento, eu não aceitei o convite, porque eu não tinha pretensão política nenhuma naquele momento, e eu também não queria envolvimento. fazer um trabalho social, mas era um trabalho social desvinculado com a política. Tá. E aí o que acontece? E aí eles disseram, não, eu queria que você viesse, nos ajudasse, e que... Não precisa você sair candidato político, eu queria que você nos ajudasse a montar o partido, o PHS aqui na cidade. Aí eu disse, olha, me dá um tempo aí que eu não tenho interesse, não. Aí os meus amigos, não, Tonho, você é uma pessoa simples, você é uma pessoa que é humilde, você é uma pessoa que ajuda as pessoas, e eu gostaria que você se filiasse o PHS. E aí eu me filiei ao PHS, mas não com a intenção de sair candidato. O militante ali. Isso, o militante. E quando se aproximou as eleições, o presidente do PHS falou assim, disse, olha, Tonho, você vai ter que sair candidato porque o quadro de pré-candidato não está completo. E aí foi onde eu... Ingressou na política. Ingressei na política, que foi em 2004, e que tive 372 votos. Foram votos só daquele reduto, porque eu não tinha possibilidade de fazer uma campanha mais ampliada na cidade. Então foi amigos mesmo que votaram em mim mesmo, ali na comunidade. Certo. E em 2004? Em 2004. E agora você está no seu primeiro mandato. Estou no primeiro mandato. E já está em outro partido, aí muita coisa aconteceu. O seu partido atual hoje? Hoje o meu partido atual é o PRP, é o partido da vice-prefeita, aqui de Santo André. E foi onde eu tive a oportunidade de ser eleito com 2.189 votos. Quanto? Pode repetir, Tonho? 2.189 votos. Foi bem votado. Eu fui bem votado por ser um vereador sem condição financeira, politicamente, que você sabe a política hoje, como é difícil de você sair para pedir voto, porque hoje a política está desacreditada realmente, nacionalmente. Mas eu tive umas pessoas que tiveram uma fidelidade comigo, porque acompanhavam o meu trabalho dia a dia na região do Jardim Santo André. Que legal. Ô, Tonho Lagoe, por falar em acompanhar trabalho, eu tenho acompanhado o seu trabalho lá na Câmara de Santo André, acompanhado, aliás, o trabalho, como você disse, de todos os vereadores. E uma das suas bandeiras, pelo que eu acompanho, o ano passado até fiz uma matéria com você sobre a questão de habitação. Fala um pouco sobre isso, então. Vamos falar agora de habitação aqui em Santo André. Fala um pouco dessa bandeira. Como é que está a situação para este ano de 2015? Já que estamos começando o ano, carnaval, falam que o ano começa só depois do carnaval, não é, Tonho? Então, como é que está a questão da habitação neste ano aqui na cidade? Na realidade, eu tenho feito um trabalho em todas as áreas. Eu sou um vereador que sou solicitado em todas as áreas, as pessoas comparem no meu gabinete. Mas a minha projeção política foi em questão da habitação. Por ser uma área do CDHU, o Jardim Santo André tem 9 mil famílias. E é um processo que já vem há 30 anos de urbanização daquele núcleo e que não se conseguiu ainda finalizar esse processo de urbanização. Então, como você tem acompanhado, eu tenho me dedicado muito à questão da habitação, não só do Jardim Santo André, mas também na cidade de Santo André. É uma carência muito grande, porque hoje as pessoas têm uma dificuldade enorme de pagar aluguel, porque o aluguel cresceu bastante na cidade. É um absurdo o aluguel na nossa cidade. E a pessoa que trabalha, o pai de família que tem 4, 5 filhos e que recebe um salário mínimo no valor de 780 e pouco, para pagar um aluguel de 600, 700, ela não tem condição de sobrevivência. Então, ela opta por procurar as periferias, áreas mananciais e tentar se alocar naquela região. Então, nós temos dificuldade, mas estamos trabalhando bastante nessa questão da habitação, não só com o CDHU, que é do governo do Estado, mas também com o prefeito da nossa cidade, com a habitação, que está muito preocupado em relação a essa questão da habitação da nossa cidade. Você acredita que esse ano, então, a questão da habitação, teremos boas notícias? Como é que você vê os projetos, principalmente aí nesse seu contato com o prefeito Carlos Grana? Olha, pelo que a gente tem conversado e a gente tem tido reunião com a habitação também, é que o prefeito Carlos Grana, durante o mandato dele de 4 anos, ele tem a previsão de fazer 5 mil moradias, nova moradia, que é o programa da Minha Casa Minha Vida. Nós temos 64 mil pessoas inscritas no programa Minha Casa Minha Vida, mas nós temos, o prefeito sentou com a gente e estamos fazendo uma triagem, porque nós temos família que se inscreveu 5 de uma casa, nós temos família que já faleceu, temos família que não mora na cidade, tem família que já comprou a sua moradia, então estão fazendo essa triagem. Tem que ter um filtro, não é? Isso. E da questão dessas 5 mil moradias, ele quer deixar 50% demanda fechada e 50% demanda aberta. O que é 50% demanda fechada? 50% de demanda fechada, para as pessoas que não conhecem, é para aquelas pessoas que são de área de risco, são áreas de risco, que precisam com fortes chuvas, sair daquele local, sair daquele local, são as pessoas que vão entrar nessa 50% de demanda fechada. 50% da demanda aberta são aquelas pessoas que estão no programa da Minha Casa Minha Vida e são pessoas que pagam aluguel que precisa de ter uma moradia. Então, da parte do governo, do executivo de Santo André, a previsão é essa. E, entre outras, temos a urbanização da Maurício de Medeiros, que a gente está trabalhando com o projeto que é para fazer 186 apartamentos para atender a demanda daquelas famílias, da Maurício de Medeiros. Estamos entrando com a urbanização também no Núcleo Pinta Silva, que é lá na PAC Miami. Estamos entrando também com a questão de urbanização do Santa Cristina também, que é ali no Jardim Santa Cristina. Então, a administração, o executivo está trabalhando bastante nessa questão. Entendi. Antônio, agora, deixa eu colocar aqui uma... Ano passado, nós fizemos uma matéria, aliás, até eu mesmo fui lá e fiz a matéria, no Sacadura Cabral, no Conjunto Preces Maia. É uma obra que começou já na administração anterior, do Aidan Ravim, e já há alguns anos, acredito que os moradores falaram que eles são de oito, quase oito anos, e eles não conseguem sair, tem um impasse ali, eles não conseguem... Na época, nós recebemos a denúncia de uma moradora, nós fomos até lá e ainda... Acho que foi agosto, setembro do ano passado, estava numa situação de abandono. Você tem conhecimento dessa questão do Preces Maia, que é o bairro Sacadura Cabral? A questão da moradia, que nem eu frisei, ela é delicada na nossa cidade, muito delicada. Até porque nós temos, por exemplo, hoje a questão contratual das empresas, que são empresas que são construtoras, tem uma dificuldade muito grande para que possa construir prédio na nossa cidade. A maioria das empresas, ela começa, mas ela não consegue terminar. São empresas que nós temos dificuldade, porque ela não atende a demanda no prazo correto que manda o contrato. E devido a essa dificuldade, é feita nova licitação novamente, e você sabe que demora. Entendi. E para começar novamente, dá um andamento. Por exemplo, nós temos ali na Ana Brandão, no Jardim Ipanema, que já foi mais ou menos... iniciou-se na gestão anterior e que já vem passando por mais ou menos umas quatro licitações para chegar ao termo daquelas construções. Então, é uma dificuldade muito grande. O problema da habitação na nossa cidade, ela não vai se resolver nesse mandato do Grana e nem no próximo mandato, porque cada dia que passa, surgem novas invasões e não tem como você ter uma previsão de você barrar essa situação, porque não é só na cidade de Santo André, é no estado inteiro. A gente estava acompanhando esses dias, teve uma desapropriação em São Paulo muito grande também, né? Sim. Então, ela... Mas eu acredito que nós estamos no caminho certo, estamos trabalhando com sinceridade, com honestidade. Então, eu acho que esse é um caminho certo, trabalhar junto com a população. Ok. Então, olha, a conversa está boa, mas eu preciso chamar aqui o intervalo. Então, olha, não sai daí. Daqui a pouco eu volto aqui mais com o Tonho Lagoa, com o convidado aqui dessa edição do Eco TV Entrevista. Depois do intervalo. Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para a sua segurança, antibiótico é só com receita. Olha o remédio da propaganda. Vou levar só por causa da propaganda. Antes, temos que avaliar se realmente vocês precisam. Antes de usar qualquer remédio, fale com o farmacêutico. Ele é um profissional preparado para orientar sobre o uso correto de medicamentos para que seu tratamento seja mais eficiente. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico. Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Estou de volta aqui com Tonho Lagoa, vereador de Santo André, Palmeira dos Índios? Palmeira dos Índios, Alagoas, no estado de Alagoas. Cidade do escritor Graciliano Ramos. Exatamente. O homem que escreveu Vidas Secas, né? Aliás, uma boa leitura aí para todos nós. O clássico do Graciliano foi o Vidas Secas, que fala aí da questão de um conjunto de retirantes, né? Na verdade, o Fabiano lá do livro, o personagem, que vive com a seca, a falta d'água. Não deixa de ser uma leitura aí bem interessante para nós agora aqui da região sudeste. Mas, Tonho, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Qual foi o projeto mais importante que o Tonho Lagoa apresentou na Câmara de Santo André? Olha, nós temos uma dificuldade quando se fala em projeto apresentado na Câmara. Por que essa dificuldade? Essa dificuldade é porque a TL, ela julga 99% como projeto inconstitucional. Então, nós temos essas dificuldades. Nós temos projetos importantes, que são projetos que é fundamental para a população, mas nós temos esse empreendimento da TL. E aí nós temos uma dificuldade de sentar com os vereadores para a gente estar discutindo esses projetos. Porque se o projeto é importante para a cidade, mas ele é julgado como inconstitucional, eu acho que dá para a gente sentar e a gente fazer uma avaliação para que esse projeto seja um... conversar com o executivo, para que esse projeto seja apresentado e que seja benéfico para a população de Santo André. Mas, realmente, nós temos uma dificuldade muito grande nisso. Eu apresentei três projetos. Foi um projeto, como eu sou nordestino, foi um projeto de um centro de tradição nordestina na nossa cidade, como referência, como nós temos em São Paulo. Que legal, hein? É, mas foi julgado como inconstitucional, disse que é de iniciativa do executivo. A gente está conversando... Eu estou conversando com o executivo em relação a esse projeto. O outro projeto foi um projeto para que as vãs escolar e os micro-âmbios possam trafegar na mesma... na linha dos ônibus, na faixa exclusiva dos ônibus, facilitando a vida do aluno até a chegada da escola. E um projeto que foi aprovado foi um projeto importante que foi beneficiado daquela população ali do Jardim Santo André no condomínio, no conjunto abeticional do CDHU, porque tem 15 anos que foi implantado aquele conjunto, mas não tinha a rua regularizada. E esse projeto foi um projeto aprovado que já está tendo toda a rua já com o endereço, tudo corretamente. A única coisa que está faltando é só ainda no momento é colocar as placas de identificação, mas as correspondências já estão vindo com nomes da rua e com o centro. Legal, Tonho. Que bacana. Desses projetos que você falou, Tonho, habitação já é algo, por mais que você fale que você também atua em outros cenários, o da habitação é algo já bem de destaque, mas a questão das vans, mesmo porque, deixa eu até colocar uma nota aqui jornalística, nós já recebemos aqui, Tonho, pessoas reclamando sobre essa questão, segundo os profissionais que trabalham na condução de transporte escolar, eles pagam, eles pagam mesmo o tributo ali que um empresário de uma grande aviação, de ônibus, só que eles não têm o direito de passar ali, de usar o corredor e o ônibus tem, então eles colocam até a questão muito trânsito, é uma questão difícil que estão com crianças, precisam ir na escola, então é uma dificuldade mesmo. Que legal que você está, então, está de olho nessa categoria, porque já tivemos reclamações aqui sobre essa questão aí, dessa, que não parece que não está muito bem explicado, até as placas, não é, Tonho? Você vê lá, não está falando, fala ônibus, mas não especifica ali ônibus escolar, fica até meio vago, e a multa é ardida, é, o motorista aqui, é complicado, é difícil. Na questão do estudante e dos condutores, das vans escolares, eu sentei com o meu gabinete, a gente discutiu esse projeto, é um projeto importante, conversei com alguns pirueiros que fazem o transporte dos alunos, e eles parabenizando por esse projeto. é um projeto que está na Câmara, e foi considerado inconstitucional o projeto. Ah, ele também entrou no... É, é isso. E a gente está trabalhando, dialogando com o governo, para que esse ano, esse projeto seja aprovado, assim, facilitando a vida do aluno, como também do condutor. Porque quando você facilita a vida do condutor, você também está facilitando a vida do aluno. Você chega mais rápido na escola, porque hoje o trânsito da nossa cidade, realmente, nós temos um secretário que está trabalhando bastante, a gente sabe da dificuldade, mas eu acho que dá para fazer bastante coisa na nossa cidade referente ao trânsito, e eu acredito que esse projeto vai ser um sucesso na nossa cidade, facilitando, assim, dando uma condição de vida melhor para os estudantes da nossa cidade. Legal. Ô, Tonho, além dessa dificuldade aí da questão quando os projetos entram como algo inconstitucional, qual também, fala outra dificuldade aí na vida, no dia a dia, de um vereador? O que você colocaria também, acrescentaria mais? Olha, por ser o primeiro mandato meu como vereador, e eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa que vim da roça, que fui um cortador de cana durante 15 anos no estado de Alagoas, então isso me deu uma bagagem muito grande, e como líder comunitário para saber ouvir as pessoas, e eu acho que isso é importante para o político. Então, a minha visão ali dentro daquela Câmara, de Santo André, eu pude perceber, assim, que dá para o vereador fazer um trabalho bacana, e eu acho que o mais importante dali é a união de cada vereador, mas é que na realidade, no começo do mandato, quando você começa, as coisas são bacanas entre um e outro, só que quando vai chegando do terceiro ano, já se aproximando da eleição, você já vê que as coisas não são assim, não tem... É a oposição, a base... Aí já começa a trabalhar individual, aí já não tem mais aquela... Mas o meu relacionamento ali dentro, com aqueles vereadores ali dentro, são bacanas, até porque eu sou uma pessoa que tenho, durante o meu mandato, tenho cumprido com as minhas obrigações 100% na Câmara, sou um dos vereadores que não faltou uma sessão na Câmara, porque eu tenho um compromisso, e eu acho que esse é um compromisso do vereador, se tem dois dias por semana, terça e quinta, que é o dia de sessão, eles têm que comparecer. Ô, Tonho, você também, você não fica no celular também, não, você não fica muito no celular ali durante a sessão. Eu estou falando isso porque na última sessão que eu estive lá, teve uma tribuna livre e um dos, uma das pessoas que usou ali a tribuna, ele pediu, olha, eu vou falar aqui, mas todos os vereadores estão com o celular, isso não é legal? Nós acabamos registrando, nós registramos, é claro, comentamos aqui no nosso jornalismo cidadão. Ou seja, além de estar lá, né, Tonho, tem que ter uma atenção, principalmente quando vai ali, usar a tribuna. É verdade, é verdade. Hoje esse lance do celular, internet, claro, às vezes você está até trabalhando, mandando uma mensagem, ninguém, a questão não é essa, mas não pega bem, né, Tonho? Não, não pega legal e você fez o bem. Eu lembro mesmo que... Foi da Vila Guilmar, foi morador da Vila Guilmar, ele foi reclamar por causa da situação de segurança. Exatamente. E ele chamou a atenção dos vereadores. Exatamente. Deixa o celular de lado. Eu acho que quando tem uma pessoa, tem um município que ele se inscreve na tribuna, eu acho que ele tem um mínimo respeito dos vereadores, está ouvindo, porque ele vem para passar as mensagens para que o vereador tenha noção do que está acontecendo, para que o vereador ouça o município. E realmente, tem alguns que realmente que sempre está no celular. Eu sou um vereador que sempre deixou meu telefone no gabinete. Teve uma sessão, foi duas, que eu levei o telefone porque estava com uma paciente aqui no hospital, aqui na UPA, do centro. Claro, sim, tem toda uma... E era uma coisa de emergência mesmo, mas quando tem alguém usando a tribuna, que seja o vereador, que seja o município, eu procuro observar qual é o caso que ele está abordando naquele momento. Eu acho que isso é importante. Que bacana. Tonho, já fui sinalizado aqui pela produção, estamos chegando ao final do programa, mas eu vou deixar aqui, olha, aquela câmera 1, a chamada câmera 1, você está olhando para ela. Ela é toda sua, Tonho, fique à vontade, fala o que você quiser, manda uma mensagem para os moradores lá do seu bairro ou então uma mensagem para algum amigo, ou seja, você... Fique à vontade. Eu quero primeiramente agradecer pela oportunidade. Eu quero agradecer não só a população do Jardim Santo André, mas a população da cidade de Santo André, a cidade que me acolheu de braços abertos. Quero dizer que o meu mandato, ele é para a população de Santo André. Eu sou realmente o vereador do povo, um vereador humilde, e quero me dedicar o meu mandato, a minha cidade, tenho demonstrado isso, sou o vereador que não tenho faltado nenhuma sessão na Câmara, esse é o meu papel, o papel do Legislativo de não faltar, porque a gente tem que ter compromisso, mas eu quero te dizer, assim que eu seja convidado, eu estarei aqui com o maior prazer, eu tenho uns projetos que vão entrar esse ano, que é um projeto importante para a cidade, são projetos polêmicos. Polêmico. Ah, já fala então, não pode falar? Tem que segurar a onda? É, eu vou segurar porque, mas como eu usei a tribuna na última sessão, entre de entrar no recesso, eu estou com meus advogados analisando um projeto de lei que é para descontar, em virtude que nós temos duas sessões na Câmara, o projeto de lei é para descontar dos salários dos vereadores que faltam na sessão, sem uma justificativa por escrita, sem uma precaução médica, porque é admissivo o vereador faltar e ele dizer assim, olha, o outro, e o Zé a tribuna dizer assim, olha, ele faltou por motivos pessoais, mas qual é o motivo pessoal? É bem vago, não é, Tony? É bem vago, então eu vou entrar com esse projeto, é um projeto polêmico, mas eu acho que é um projeto importante, até porque, eu tenho acompanhado, quando um gari na rua, um ajudante de empreendeiro, um médico, um enfermeiro, ele falta ser uma justificativa, é descontado do salário dele. Um jornalista, um engenheiro, ou seja, você faltou no emprego, e quem paga o salário de vereador, é claro, exatamente. A população de Santo André, eu acho que isso é um projeto importante, verdade, e que a gente vai estar com um abaixo-assinado pela cidade, recolhendo o abaixo-assinado para a gente entrar com esse projeto, é um projeto... Tony, boa sorte, eu agradeço, mais uma vez, muito obrigado, foi muito bom, muito legal mesmo, eu que agradeço, muito legal a nossa conversa, eu tenho certeza que o telespectador também gostou aqui, do bate-papo com o Tony Lagoa, vereador de Santo André, até uma próxima edição, valeu, e bom carnaval, muito obrigado. e bom carnaval.